Não comece que hoje é menos mil de cada, é menos mil de cada se você começar a falar isso aqui, irmão. Derrubou um safado aqui na cara dele, vim. Vou derrubar outro, derrubou. Quando eu derrubo outro, fudeu. Você tá jogando o quê? Um V4? Nossa, derrubei outro, viado. Aí fudeu. Derrubbei três mentiros. Não, calma aí que é walk. Não fala comigo, porra. Não fala comigo. Não faz sentido assim, foda. Calma, mano. Eu não vou perder essa porra. Eu vou ficar muito puto comigo mesmo se eu perder esse daqui agora. Esperando atirar. Pior do mundo. Ah, eu falei que eu não perco, porra. Quando eu não perco, eu não perco.